Você foi na barra, mas não me achou Acho que virei, acho que virei Virei, acho, não mesmo acho que rolou Você foi na barra Você foi na barra, mas não me achou Chorei rios calcolosos, comitei trepidez Desde nada me arrependo Tudo o que eu fiz foi por mim Tudo o que você fez Me deixou na bronca, me deixou na bronca Me deixou na mão O proco é sempre justo Não tem perdão, não Me deixou na bronca Me deixou na mão O proco é sempre justo O proco é interpelável Vamos nessa, vamos nessa Vamos nessa, agora vamos nessa É bola pra frente Sigo na rua, eu sigo na rua Embarco infringente Sigo na rua, embarco infringente Não tem perdão, não tem perdão Só que virei, acho, não mesmo acho que rolou Me abertendo, tudo que eu fiz Foi porque tudo você fez Me deixou na pronta, me deixou na mão Tô sempre injusto, não tem perdão não Nós vamos nessa, eu vou lá pra frente Eu sigo na rua com um barco infligente Fala pra frente Eu sigo na rua com um barco infligente Agora vamos nessa, eu vou lá pra frente Eu sigo na rua com um barco infligente Quer você queira, quer você não Quer você goste ou me odeie Pode vir choque ou tropa Que eu vou quebrar dentro da lei Quer você queira ou não Quer você goste ou me odeie Que eu vou quebrar dentro da lei